Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só pessoal como Deus é bom! Hoje é dia 28 de outubro. Gente, todas essas flores que eu vou mostrar estão abertas hoje aqui na minha casa, entre as minhas plantinhas, entre os meus vasos. Vejam só pessoal, aqui a trapoeiraba azul, que está aqui toda linda, cheia de flores. Olha gente, essa linda aqui, florzinha roxa pessoal, cheio de botões, aqui o vasinho dela. Olha só pessoal, com essa linda flor roxa. Tem também lá no meu quintal, um pé dela também com flores. Olha aqui gente, a amareles, toda linda. Vejam só que benção pessoal, hoje né, dia 28 de outubro e todas essas flores aqui pessoal, lindíssimas, aqui nos meus vasos, com as minhas plantinhas. Olha só pessoal, todas essas flores pessoal, abertas aqui no mês de outubro, 11 horas. A trapoeiraba azul, essa linda florzinha roxa, aqui a amareles. Olha só pessoal, que lindas, não é mesmo? É todas essas florzinhas, estou muito feliz. 11 horas Porto Laca, essa aqui pessoal, olha, 11 horas Porto Laca, o nome dessa linda 11 horas. Olha que linda. Olha gente, outra 11 horas Porto Laca, olha que bonita que é pessoal. E várias outras 11 horas. Olha que lindona que está pessoal, 11 horas Branca, aqui pessoal, o trevo roxo. Olha ali pessoal, mais florzinhas. Olha que lindinha pessoal. E dessas bolinhas. E depois dessa linda florzinha pequenininha, gente, olha que bonitinha. Uma gracinha, não é mesmo? Olha só pessoal, essa linda florzinha roxa. Aqui no meu quintal, está linda pessoal, está com várias florzinhas. Olha só pessoal, aqui no mês de outubro. Olhem só pessoal, que lindeza. Aqui no mês de outubro. Gente, a amareles, cada vez mais linda. Não é mesmo pessoal? Olha só gente, que maravilha. Maravilha, linda demais, não é mesmo pessoal? Essa florzinha azul, a trapoiraba azul, floresce todos os dias. Olha só que lindinha pessoal. Todos os dias, está coberto de florzinhas. Olha só pessoal, a trapoiraba azul. Muito lindinha essa florzinha. E fácil de cultivar. Linda, não é mesmo pessoal? Olhem só pessoal, que lindo que está esse vaso. Pessoal, vou estar agora concluindo esse lindo vídeo. Aqui do mês de outubro. Hoje é dia 29 de outubro. Tá pessoal? Finalizando então esse vídeo com as lindas flores do mês de outubro. Aqui é a amareles, né? Que eu já mostrei no início do vídeo. Olhem só que lindas. O trevo da sorte. O trevo roxo. Está aqui lindíssimo. Olhem só pessoal, a trapoiraba roxa. Está aqui maravilhosa pessoal. Olha que benção. Devido a chuva pessoal, deu muito matinho. Depois vou estar retirando os matinhos. Olha só pessoal, que linda. A íris da praia. A íris amarela. Está aqui toda linda. Quem está chegando, seja bem-vindo. Ativa o sininho e se inscreva no meu canal. Tchau pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau pessoal. Tchau meus amores.